Música 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 Que na carreira que dá Te margem na Fantasia tem pra te engragar Tompe de loucura Que na carreira que dá Te margem na Seia Que na carreira que dá Olha o dia, vem aí, vou te buscar Tá na hora de me ver, considerar Tô pensado de pedir, quase implorar Vou levar seu coração pra fora do mundo Olha o dia, vem aí, vou te buscar Tá na hora de me ver, considerar Tô pensado de pedir, quase implorar Vou levar seu coração pra fora do mundo Olha o dia, vem aí, vou te buscar Na hora de me ver, considerar Tô cansado de pedir, quase morar Vou levar seu coração pra fora do mundo Olha o dia, vem aí, vou te buscar Tá na hora de viver, considerar Tô cansado de pedir, quase morar Vou levar seu coração pra fora do mundo